Viado, tu tá careta, hein? Olha, o melhor da vida é a gente aproveitar. Aliado, ah, Rolicinho. Você não é de se jogar fora, não. Socorra! Socorra! Essa mulher tá maluca! Livraime São Jorge Guerreiro, tira esse dragão de perto de mim, afasta essa racha com sua lança! Careta, você tá careta. O melhor da vida é explorar as possibilidades. A única possibilidade que eu tenho é me jogar da janela se a senhora me encostar. Exatamente, mas eu vou e vou na falta. Gente, que chato é esse que você deu pra ela, Jéssica? Esse chato abatizado! O que é isso, mulher?